Música Quem tem 60 anos de tradição sabe o que fazer, como trabalhar, né? Casa Fortaleza, de volta ao Shop Tour, é um premier pra arrebentar. Eles tem aqui mais de 12 mil tapetes. Mais de 12 mil tapetes em exposição, disponível no estoque. Uma loucura, gente, as lojas são enormes. Essa, por exemplo, tem mil metros quadrados com muita variedade. Você aqui vai comprar tapete oriental bem barato. Os descontos variam de 10% a 50%. Leva certificado de garantia, porque quem tem tapete oriental sabe que, além de ser uma peça muito bonita, é o investimento, né? E eles ainda dão um manual aqui pra você conservar e limpar o seu tapete oriental, tá? Enfim, são cuidados que a Casa Fortaleza tem pra que você faça sempre uma boa compra e sempre tenha um bom tapete dentro da sua casa. Esse aqui, por exemplo, tá num preço joia, né, Daniel? Esse é o Shiraz. O Shiraz iraniano, vários tamanhos, 6 metros, 4 metros, passadeiras. Tá saindo quanto um metro quadrado? 99 metros quadrados. 99 reais um metro quadrado. Bom que você tem muita variedade em todos esses formatos que o Daniel falou. Andando rapidinho, Aguinaldo, porque tem muita variedade, eu quero que você conheça um pouco dessa loja, tá? Você vai encontrar variedade em Bucarássio Romeno, Nair iraniano, Mudiraniano, tudo com 20% de desconto, gente. É desconto de verdade. Você vai olhar preço na tabela, eles vão te dar 20% de desconto, tá? E a vontade pra escolher, são pilhas e pilhas de tapete. O Aguinaldo vai dar uma tomada depois pra você escolher a vontade. Muito legal. Pra você ter uma ideia, aqui você tem tanta variedade que tem também muita variedade em tapetes quadrados. Coisa que é difícil encontrar em lojas. A gente encontra um ou dois. Aqui, gente, essa pilha inteira de tapete quadrado. Esses tapetes quadrados é um mix que você tá saindo a partir de quando? A partir de R$ 99,00, qualquer tipo de tapete. Nós temos Bucaresse, temos Yalamet, temos Carache, temos... Muita coisa bonita, muitos tapetes bons, eles só trabalham com qualidade nota 10. Saiu os tapetes de sala de jantar, também a partir de R$ 99,00 no metro quadrado. Aqui na Casa Fortaleza, que vai ficar com promoção até sábado, dia 9, de segunda a sábado, de 8h30 da manhã até às 8h30 da noite. Domingo, vocês não vão abrir, né? Vão descansar. Endereço daqui, Afonso Braz, 755, na Vila Nova Conceição. Tem no Lar Center, piso térreo e tem na João Cachoeira, 764, no Itaim. Telefone... 822-1511. Vem que você vai adorar. Casa Fortaleza.